Meus amigos, o Lobo Fenrir já está em God of War de acordo com algumas informações que eu coletei aqui no canal do John Ford Entre também algumas coisas que eu pesquisei com base nas guias que ele passou nesse vídeo dele, entendeu? E é isso que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje, rapaz Sobre a participação do Fenrir, Skull e Hath, o envolvimento de Odin e muito mais Saudações Delisa, eu sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de God of War aqui nesse canal delicioso Uhul! E já aproveita também para poder deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado da ProPlay Energy E comprem lá os seus energéticos em pó, coqueteleira, boné, tudo com 20% de desconto utilizando o cupom MEIAVOLUA20 Vocês não vão se arrepender, cara, dá aquela pampada deliciosa nos nossos gameplays aí e deixa a gente acesa durante o dia Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando, cara? Como eu comentei com vocês, eu peguei esse tema lá no canal do John Ford e ele traz algumas coisas bastante interessantes no vídeo dele, cara Primeiramente, sobre o mural do God of War 2018, que a gente vê quando a gente termina o game ali A gente chega em Yotun High para poder jogar as cinzas da Laufey lá no pico mais alto e tudo mais E aí a gente encontra aquela parede lá cheia de profecias, entendeu? E em uma delas é possível ver o Atreus com três lobos juntos ali, que inicialmente nos faz pensar, tipo, poxa, quem seriam aqueles lobos, entendeu? E aí, cara, nós temos uma outra informação aqui agora, direto do livro de God of War, sim! Caso vocês não saibam aí, eu acredito que todos saibam na verdade, né? God of War 2018, ele teve um livro lançado aí que traz basicamente a história do jogo ali que a gente conhece E também mais alguns adicionais, algumas coisas que eles detalham um pouco mais diferente do que acontece no jogo E em uma dessas passagens desse livro, cara, o Kratos revela que foram três lobos que o encontraram e o levaram para as terras nórdicas, entendeu? Sendo um lobo branco, o outro cinza e o outro preto E este preto sendo, pelo que ele comenta, né? O líder desse grupo, vamos dizer assim E aí, em uma outra passagem desse mesmo livro, né? Quando eles estão ali viajando para o Midgard e tudo mais E a gente vai encontrando aqueles murais que contam um pouco da história da mitologia nórdica A gente encontra murais do Tyr, do Odin, do Thor, do próprio Fenrir e tudo mais Eles encontram um específico lá falando de Skol e Hatt Que a gente sabe muito bem que são os filhos do Fenrir E aí o Kratos, assim que ele bate o olho naquele mural, ele comenta que ele já viu aqueles lobos ali antes Só que quando ele os encontrou pela primeira vez, eles eram bem menores E aqueles ali, eles estavam muito maiores do que quando eles o levaram para as terras nórdicas ali Mas ele conseguiu enxergar semelhanças nesses lobos com base naqueles desenhos que estavam ali, entendeu? Então, só nessas passagens aí do livro, a gente já tem indicativos de que Skol e Hatt estão ali, entendeu? Obviamente, eles já contam essa história para nós e tal E também o nosso querido Fenrir, já que ele é o pai dos dois Mas nós ainda temos algumas evidências aqui para poder trazer Calma que nós vamos chegar lá Nós temos um outro livro chamado Lore and Legends do God of War Onde temos uma passagem aí que o Atreus está caçando, né? Porque eles já estão muitos dias aí sem comer Tanto ele quanto o Kratos e tal E ele acaba se deparando com uma matilha de lobos ali, com seus olhos amarelos e tudo mais E eles fazem uma meia-lua, vamos dizer assim Ó, que legal, a meia-lua, que legal, inscreve aí no canal, gente E eles ficam parados ali, olhando o Atreus E do nada, eles começam a uivar Só que no momento que eles começam a uivar O Atreus, ele conta no livro aqui Que ele começa a escutar um zumbido na cabeça dele Só que não é simplesmente um zumbido de dor Ele fala que é uma coisa assim, que ele reconhece Que ele entende, entendeu? Que parece que ele já ouviu isso antes E aí os lobos ficam uivando aqui, pelo que diz no livro, né? Por volta de um minuto Até o momento onde o Kratos chega e espanta ali os animais todos, saca? Então assim, mais um indício aí da ligação do Atreus com os lobos O que já era de se esperar, né? Já que a gente sabe que, de acordo com o final do God of War 2018 Ele é a reencarnação do Loki E aí, cara, eu trouxe essas duas passagens desses dois livros aqui pra vocês Pra poder dar uma contextualizada no assunto Mas nós temos mais algumas informações aqui Agora do próprio jogo pra poder trazer Porque depois desse encontro do Kratos com os lobos Que o levam ali pras terras nórdicas e tudo mais Cada um aí segue o seu caminho E chega num ponto da história Onde o Odin procura e encontra esses lobos Começa a lutar contra eles ali E acaba por encurralar tanto o Skull quanto o Hachi Fazendo o lobo Fenrir ficar ali acuado, entendeu? Porque, poxa, tá ameaçando os filhos dele e tal E o Odin acabou colocando ele em uma posição de não poder fazer nada Preocupado com que algo possa acontecer com seus filhos E aí, cara, o Odin acaba levando o Skull e o Hachi presos E, possivelmente, o nosso querido Fenrir também deve ter ido, entendeu? Porque ele não ia soltar o Fenrir e deixar ele livre ali e tal E só prender os filhos dele E deixar o lobão tentando tramar alguma coisa depois Eu acho que ele acabou levando o Fenrir junto E nós temos uma história do Mime no God of War 2018 Que fala aí do Skull e do Hachi Quando eles foram capturados aí pelo nosso querido Odin E no início desse diálogo Ele fala de um ser chamado Ruvitnir Que ele descreve como sendo o nêmesis dos deuses E aí, dá pra gente poder entender que ele só deve estar falando do Fenrir, entendeu? Porque esse lobão vai ser o responsável por matar o Odin no Ragnarok A gente sabe também dessa história aí E eu vou deixar rolar agora pra vocês Esse diálogo completinho do Mime Porque, além disso daqui que eu acabei de falar Ele passa algumas outras informações bem interessantes Confiram aí Você conhece a história de Skull e Hachi Os arautos do dia e da noite? Ah, sim! Os lobos gigantes! Sim! Sim! Eles nasceram do lobo Harokui Um grande inimigo dos deuses Aizia Odin os capturou quando filhotes Preneram num canil em Asgard para manter um inimigo longe Mas quando o sol e a lua se rebelaram ficando imóveis Odin aproveitou Skull e Hachi Com sua magia antiga Ele lançou os lobos nos céus E a perseguição começou E a caça vai durar muito Mas não é eterna Pois Skull e Hachi estão destinados a capturar E demorar sua presa E esse dia será o Ragnarok O Crepúsculo dos Deuses Mas o Ragnarok vai ser a ruína de Odin Não vai? Por que ele soltaria os lobos e isso vai realizar a profecia? A questão é essa rapaz O motivo sempre é o controle Os lobos determinam o início do Ragnarok E agora ele controla os lobos Ele tem mais chances de vencer uma batalha com o cronograma em mãos Pois é, meus amigos Muitas informações interessantes aí que o God of War 2018 entregou pra gente Que nos fazem pensar E a grande parada agora é o seguinte Como e por que esses lobos vieram do futuro? Já que o Atreus é pequeno e tudo mais ainda Não poderia ter gerado eles Ou então, vendo isso daqui Eu pensei o seguinte Vocês lembram daqueles vídeos que eu fiz aqui no canal Falando sobre já existir um Loki Na história do God of War ali Por conta daquele negócio de alguém ter atrapalhado De fazer aí o Mjolnir Ter atrapalhado de fazer aí o Leviathan E matado o Brock Se vocês não assistiram esses vídeos, galera Vai aparecer aqui no card pra vocês Cliquem aí depois de terminar esse daqui E confiram lá que são duas histórias muito interessantes Então, levando em conta que pode já existir um Loki Já nessa história, no tempo presente ali do Kratos e do Atreus Esses lobos já podem sim ter sido gerados de alguma maneira, entendeu? E o Atreus sendo o Loki Pode ser que tenha uma ligação com esse outro Que pode ter vindo do futuro São coisas que dão muito nó na nossa cabeça Que só o God of War Ragnarok vai explicar pra gente Mas são possibilidades interessantes de se pensar Vai dizer que não E assim, cara Eu acho que tá muito claro que esse terceiro lobo Que esse terceiro animal citado aqui na história do Mime E nessas passagens do livro que eu comentei com vocês É o Fenrir, mano E ele já deve estar lá em Asgard E é bem provável que a gente encontre o lobão aí nessa história Apesar de ainda não sabermos como eles estão ali Como eles foram parar ali Já que o Atreus ainda é pequeno e tudo mais O que a gente sabe é que o nosso querido Kratão Influenciou nessa história aí Ele influenciou na profecia Ele influenciou em como as coisas estão andando ali Desde o God of War 2018 na mitologia nórdica Como o próprio Mimir diz, né, cara? A profecia não contava com ele E agora nós sabemos também De acordo com o diálogo do Mimir Que o Odin, ele controla o cronograma do Ragnarok Porque ele tem o Skol e o Hath presos Que são um dos responsáveis por dar o start do Ragnarok também Comendo o sol e a lua ali Aquela história que nós já vimos no God of War 2018 E aí isso é outra coisa que nos faz pensar também O que esse véi danado tá planejando, rapaz? Mantendo esses dois lobos presos ali Alimentando ainda mais a raiva do Fenrir, entendeu? Porque a gente lembra na mitologia nórdica Que o Fenrir, ele fica pé da vida com o Odin E promete matá-lo Depois que eles prenderam ele com a Gleipnir E eles ficaram rindo do Fenrir e tudo mais E só de ele estar com o Skol e Hath presos Como o Mimir falou aqui Já deve estar atiçando a raiva do lobão aí Há bastante tempo também, né pessoal? E tem mais um ponto também Que eu esqueci de comentar Junto dos lobos Quando eles levaram o Kratos pras terras nórdicas lá Tinha uma mulher encapuzada com ele Que ordenou que os lobos o levassem pra lá Só que a gente ainda não sabe A identidade dessa mulher misteriosa Pensando assim de supetão de imediato E tendo em mente que ela deu ordens para os lobos, entendeu? Eu pensei de prima assim, cara Na Angry Boda Por ser a mãe do Fenrir e tudo mais ali, entendeu? Ela pode ser que tenha um controle sobre eles por conta disso Ou então até mesmo a própria Laufey Porque a gente sabe muito bem Que ela teve grande influência Nessa jornada do Kratos e do Atreus Nada aconteceu por acidente ali, entendeu? Tanto é que o próprio Cory Barlog fala em entrevista Que a Laufey, ela marcou todo o caminho Justamente pra que o Kratos e o Atreus Encontrassem aquele bendito, aquele mural lá Contando toda a história deles Então esse é mais um Mistério 8 God of War Que eu torço demais Que eles se aprofundem no God of War Ragnarok E eles expliquem muitas coisas pra nós, entendeu? Até mesmo quem foi essa mulher misteriosa aí Que ordenou os lobos levarem o Kratos pras terras nórdicas De forma que ele iria influenciar no Ragnarok Em tudo que aconteceu dali em diante, entendeu? Porque provavelmente, cara Ela sabia Eu acho que foi proposital levar o Kratos ali Pra aquelas terras Pra que ele pudesse influenciar Na história de alguma maneira Como eu acabei de falar Nada é por acidente Nessa história de God of War, eu acredito E agora eu quero saber De você, querido espectador Que tá assistindo agora Que que vocês acham De tudo isso que eu passei pra vocês Cara, é muita informação Eu sei Comentem aqui embaixo O que que vocês acham Se vocês já tinham visto Algumas dessas informações aqui Se vocês tem algo Pra poder complementar também E novamente Não se esqueça De deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a dedicação Nos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí Até mais E fomos, galera!